Fala meu povo, super fast na área, começando mais um vídeo, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, também estou bem galera, eu sou o Igor e hoje, hoje é dia, de Upgrades, no apartamento, né? Olha só, chegou os tapetes, trouxe a lixeira também do banheiro. Então hoje galera, nós estamos aqui, mais um vídeo extra, né? Do projetinho do API, vocês já viram aí que o sofá tá na área, né? Olha só, geladeirinha na área também. Bom, esse sofá, velho, ele precisa ser limpo, né? Já tá chegando aí o dia do casamento e eu preciso limpar esse sofá correndo, por quê? Eu não posso deixar pra limpar ele, tipo, em cima da hora demais, porque ele vai ser utilizado quando a gente casar, né? Nós vamos casar e já vir pra cá. Então a gente precisa limpar esse sofá o quanto antes pra ele secar, porque isso aí demora... O pessoal fala que pra secar 100% é tipo uma semana, né, velho? Então tem que ter um certo trabalho rápido, né? Olha, tá bem... Velho, mas tipo assim, igual eu já falei com vocês, galera. Desconsiderem aí, sei lá, velho, 50% dessa sujeira que vocês estão vendo é por causa do vídeo. Eu, pessoalmente aqui, não tô vendo essa sujeira toda, porque a câmera, igual eu falei, tem uns contrastes e tal, então... Ele é de camussa também, velho? Então assim, olha lá, tá vendo? Muita coisa não é sujeira, é por causa da camussa, isso é igual, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui não é sujeira, ó. Ó, se eu passar a mão aqui, ó, tá vendo? Ó, ó, é porque a camussa parece que tá suja na câmera. Sujeira é tipo isso aqui, ó, ó. Isso é sujeira. Quer ver, ó? Aqui, ó. Isso aqui é sujeira. Tá vendo? Essas coisinhas assim. Aqui, ó. Isso aqui, ó, é sujeira. Tá vendo? Essas coisas assim. Agora, muita coisa aí é porque é do material mesmo, entendeu? Entendeu? Aquela famosa penteada, né? Mas igual, por exemplo, eu tô olhando aqui na câmera, tá parecendo um sofá de borracheiro, né? Sofá tá pretinho, mas pessoalmente aqui ele tá bem mais claro, entendeu? Então, é isso aí. Ô, salazinha ficou da hora, né? Ficou, galera? O que vocês acharam? Curti demais, velho. Nossa, curti demais essa salinha. A gente ia comprar lá a lâmpada da Lia esse final de semana, mas como a gente viajou, aí não deu pra ir lá comprar a lâmpada e tal, então teve que deixar pra depois, mas tem que resolver. Bom, galera, qual que é o rolê de hoje? Primeira coisa, eu ver onde que vai caber, né, no banheiro essa lixeira. Deixa eu ver. Acho que vai ter que ser aqui, né, velho? Galera, desconsiderem a sujeira aí do banheiro, tá? É porque eu tava... Eu fui colocar uma planta aqui, fui aguar a planta e molhei o chão todo e secou e... Enfim, deixa eu ver aqui. Nossa, velho, ficou bem ruim ali, hein? Deixa eu ver do lado de cá se cabe. Nossa, essa... É, acho que vai ter que ser do lado de cá. É, mas por enquanto deixa ela desse lado aí. Do lado de cá deve ficar escovinha, alguma coisa. Eu comprei a lixeira de 12 litros aqui pro banheiro, mas ela não cabe aqui de jeito nenhum, entendeu? Aí, enfim. Tive que colocar essa aí pequena, mas essa aí tá muito pequena, né? Essa é de 3 litros, parece. Vou ver se eu arrumo um pouquinho maior. Bom, vamos lá então. Vou passar uma vassoura aqui nessa sala, porque temos que colocar esse tapete aqui. Provavelmente eu não vou deixar esse tapete aqui ainda, velho, porque como não tá na hora da gente vir pra cá ainda, então vai ficar sujando o tapete aqui à toa, né? Então é isso aí, bora. Aí, galera, como é que ficou? Um tapete aqui já na sala de jantar, vamos dizer assim. Só que... Nossa, eu vacilei, velho. Como eu tô sozinho aqui, eu não consegui chegar ele lá no canto. Por quê? Pra eu ir lá no canto, eu tinha que pisar nele. Aí eu puxava e ele não ia. Então, olha só, tá vendo? Ficou tortinho aqui, ó. O olhamento não tá legal. É porque tinha que chegar ele mais pro canto de lá. Mas eu tô sozinho aqui, eu não vou conseguir fazer isso agora. Mas já deu pra ter uma noção aí, né? Ele é bem macio, velho. Eu gostei. É gostoso de pisar nele descalço, sabe? Ó. Ele é de camussa também. Só deu camussa aqui hoje, né, velho? Aí. Bem peludo mesmo, velho. Bem peludo. Ele é azul marinho, a cor dele. No vídeo tá parecendo cinza, mas ele é azul marinho. Bonito, né, velho? Gostei. Achei que combinou com a parede. Agora que são elas. Agora é eu contra minha mulher, velho. Por quê? Ela queria que comprasse só um tapete. Aí a gente colocaria ou na mesa ou na sala. Por quê? É porque a mesa em apartamento, galera, precisa ter tapete. Por causa de barulho, tá? Fica legal, fica mais confortável e também diminui a questão dos ruídos. Por quê? Poxa, você vai puxar a cadeira pra você sentar, ó. Faz barulho e tal, entendeu? Agora aqui, ó. Aí, ó. Se não tivesse o tapete, ia fazer um... Agora, ó. Nada. Tá vendo? Então você fica à vontade, velho. Não sei se você... Agora que eu tô vendo aqui, ó. Ali tem um pedação de tapete ainda pra trás. E aqui tá em cima da... Eu vou ter que enxergar esse tapete pra cá. Pra ele ficar fora da cortina e chegar tipo aqui assim, ó. Talvez eu prenda ele nessa quina do sofá. Por quê? Ela tava falando que ia ficar feio dois tapetes na sala. Eu falei, não. Não vai ficar feio, velho. Vamos colocar. Porque vai ficar tipo uma sala toda de carpete. Entendeu? Aí a única coisa que a gente precisa é comprar dois tapetes iguais. Porque não tem como a gente comprar dois tapetes diferentes e colocar no mesmo ambiente, né, velho. Vai ficar um negócio muito esquisito. Só que agora que eu coloquei aquilo ali, eu tô achando que vai dar ruim mesmo, galera. Não sei se vai dar bom. Vou colocar ele aqui agora e vou contar com a opinião de vocês, velho. Porque acho que vai ficar zoado de verdade. Eu não esperava que ia ficar assim, não. Eu acho que vai ficar muita informação, velho. E o ruim também vai ser tipo pra transitar aqui, velho. Porque chega com o sapato da rua e tal, passar em cima do tapete, eu acho que não vai ser uma ideia muito legal, não. Aí, se for o caso, a gente vai ter que arrumar um, sei lá, deixar chinelo aqui, alguma coisa, pra não entrar com o sapato sujo pra dentro de casa, né. Mas é isso aí. Vamos lá colocar. Esse vai dar a trampa, porque ele tem que ficar embaixo do sofá. Aí eu vou ter que levantar uma parte, levantar a outra. Enfim, vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar. Sei não, velho. Sei não. Mandei pra ela. Ela só falou assim, tem algo errado aí. O que será que ela quis dizer? Ela tá trabalhando aí. Aí ela fica me respondendo as prestações. Putz, velho. Galera, olha aí. E aí? Muita informação? Então, vamos mandar real, galera. Isso aqui é... Como se diz, né? Se for o caso, a gente devolve, velho. Tem tempo de devolver ainda. Agora eu vou falar um negócio. Vocês vão falar que eu tô maluco. O vento tá... Vento... Oh, aqui venta demais, galera. Mas é muito pra você ver. Olha a gretinha. Olha só. Olha essa cortina. Ó. Olha o tanto que aqui venta, velho. Ó. Olha a greta que tá aberta. Só isso aberto. Se eu abrir essa porta aqui, isso é que eu tinha caído no chão. De tanto vento, velho. Nó. Aqui ventila demais, viu? É... Talvez se tivesse pegado tapete diferente, não... Não teria ficado zoado, não, velho. Eu acho que talvez se tivesse... Se tivesse... Eu sei lá. O cismê que tá muita informação, velho. Olha aqui a visão. Deixa eu acender a... A luz aqui, velho. Vamos ver. É... Mudou nada, porque tá claro aqui ainda, né? Ah... Sei lá. Aí. Nossa, mas é que, ó... Sentar aqui descalço pra ver TV com o pé aqui vai ser uma delícia. Pô, dá até pra deitar aqui, velho. Vai ficar bem gostoso. Agora, uma coisa só que eu não gostei desse tapete, galera. Ele não gruda no chão, velho. Ele fica, tipo, solto. Olha ali, ó. Isso aqui eu não gostei, não. Não sei se é porque ele tava dobrado e agora ele vai assentar. Mas eu achei que ele... O material... Esse material aqui, ó. Aqui, ó. Esse material aqui deveria ser mais... É... Como é que chama? Reclinável ou não? É... Antiderrapante, né? Deveria grudar mais mesmo, velho. Igual o colo no chão. Porque isso aqui, velho... A sorte é que a gente tem as banquetas aqui que prenderam ele, né? Porque senão ia ficar andando, velho. Você pisa nele, ele escorrega. Dali, não tem problema. Porque... É igual eu falei, né? É só pra... Quando for sentar mesmo e comer. Mais daqui, né? Que é o lugar de passar. E ali. É o que eu falei com vocês. Não dá, velho. Já tá ali o tênis. Dá uma agonia imensa. Pisar aqui de... Nesse... Nesse sapato. Ó, pisar nesse sapato. Pisar nesse tapete de sapato, velho. Aí igual eu fiquei pensando. É... Vai ser tenso quando for receber visitas, né? Porque, tipo... Como é que você pede a visita pra tirar o sapato? Não tem como, né, velho? Aí não tem como a gente tirar o tapete também pra receber as visitas. Então... Tem que deixar usar e depois a gente lava o tapete, né? Ele é bonito, hein, velho? Ó. Só que esse negócio não tá penteando. Eu achei ele mais bonito desse jeito aqui do que assim, ó. Só que não fica, velho. Você anda nele, ele amassa. Será que eu tenho que pôr ele ao contrário? Acho que eu tenho que fazer assim com ele, ó. Ao contrário, né? Bom. É isso. Esperar a Domarei chegar agora e ver o que é que ela acha, né? Qual que é a opinião dela e conforme for a gente... Ver o que é que a gente faz aí e tal. Mas... Essa mesinha tá torta. Essa mesinha... Nossa, o pilo que ele solta, velho. Ó. Tomara que seja só porque eu mexi nele, né? Tomara que ele não fique soltando esse pilo o tempo todo, né? Porque senão vai ser ruim demais, velho. Parece que a gente vai ter cachorro dentro de casa. Olha aqui, minha mão... Tô cheio de pilo, velho. Parece que a gente tem cachorro ou gato, né? Bom, mas eu acho que... Sei lá. Já tô começando a acostumar. Pôr isso aqui dentro desse lixo. Deixa nos comentários, galera. O que vocês acharam, velho? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Dependendo do ângulo, eu gosto. Dependendo do ângulo... Eu, assim... Pra ser bem sincero com vocês, eu não achei que ficou... Esse sofá tá torto, bicho. Eu não achei que ficou feio. Eu achei que ficou... Pouco usual, na verdade, sabe? Eu achei que, assim, isso pode prejudicar o uso, sabe? Porque, tipo, igual eu tô falando. Ah, vai receber uma visita e tal. Aí, tipo, vai ficar ruim ficar pisando no tapete, né? Mas, enfim, velho. Enfim, vamos ver. Vamos ver. Vou postar esse vídeo. Vou deixar do jeito que tá. Postar esse vídeo. Vou ver os comentários de vocês. Vou ver o que o Vandamari vai falar também. E depois a gente vê. Mas, basicamente, galera. A sala é isso aí. A sala... Até mais porque... Até mesmo do que... Colocar mais coisas aqui, já começa a virar... É aquele trem, né, velho? Já fica coisa demais, né? O máximo que vai vir agora é uma plantinha ali em cima da mesa. E a TV, né? A TV aqui. Os aparelhos aqui. E boa. Basicamente é isso, né? Aí, agora, nós vamos... Lá comprar os móveis. Os móveis, né? A cama e a cabeceira só da cama. Porque o closet é aqui. Closed é nesse quarto, vocês sabem. Aqui já tá até com o armário aqui. Espelho e tal. Falta uma penteadeira que ela vai comprar e colocar aqui. Então, aqui, ó. Aqui é um lugar que vai precisar de tapete, né? Então, dá pra, tipo, tirar um tapete desse aqui e colocar aqui, né? Talvez, quando a gente for receber visita, a gente pode tirar esse tapete aqui e colocar ele aqui. Porque aí a visita fica mais à vontade. Aí, vamos lá. Ela tá vindo pra cá. Vai me pegar aqui. A gente vai sair um carro só. A gente vai lá escolher a cama, cabeceira, colchão desse quarto aqui. Eu preciso comprar mais uma TV também pra pôr nesse quarto aqui, que vai ser nosso quarto. E aquele suporte que faz assim, né? Porque aqui, a antena que colocaram aqui, velho. Então, a TV vai ter que ficar nessa parede. Porém, eu vou pegar ela e jogar ela pra cá. Tipo, de lado, de quina, assim, pro quarto. E é isso. Bom, galera. É isso, velho. Mais um videozinho extra do AP aí. Olha só. Como que já acabou o eco daqui da sala. Engraçado, né? Eu não sei se no vídeo vocês estão conseguindo perceber. Mas já ficou tão mais aconchegante que não tá dando nem eco mais, velho. Então, assim, massa demais, né? Agora, olha só. Eu vou vir pro quarto. Olha só. Tanto que o eco... Olha só. Dá muito mais eco aqui que tá vazio do que ali que já tá praticamente montado, né? Mas ficou da hora. Ficou bonitinho, né, galera? Aí, vamos lá ver se o sofá e tal. Vai ficar da hora. Bom, então, é isso aí, velho. Espero que vocês tenham curtido aí. Mais um video extra. Mais um video do projetinho do AP aqui. Inscreva-se no canal. Tem dois vídeos por dia. Vídeos novos todos os dias. Dá uma moral aí pra gente. Tem dois vídeos por dia de carro. E alguns vídeos extras aqui do AP, né? Então, espero que vocês tenham curtido aí. Tamo junto. Até daqui a pouco. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis.